Olá, para você que acompanha a EBC pelas redes sociais, vamos às principais notícias desta sexta-feira, 20 de setembro. O presidente Jair Bolsonaro sanciona hoje o projeto de lei da liberdade econômica. O texto estabelece garantias de livre mercado, acaba com a obrigatoriedade de alvaraz para atividades de baixo risco, institui as carteiras de trabalho digitais e autoriza o funcionamento de agências bancárias aos sábados. Sobre o rompimento da barragem de Brumadinho, a Polícia Federal indiciou sete funcionários da mineradora Vale e seis membros da consultora Tuv Sud pelos crimes de falsidade biológica e uso de documentos falsos. As duas empresas também foram indiciadas. O rompimento, ocorrido em janeiro deste ano, deixou 249 mortos e 21 pessoas desaparecidas. A PF aguarda a conclusão de perícias criminais para novos indiciamentos. E a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado realiza audiência pública para debater previdência e trabalho com foco nos dados da previdência apresentados pelo governo. Continue nos acompanhando pela TV Brasil, pelas rádios EBC e também pelas nossas redes sociais. Até a próxima!